Você prefere um balão ou uma boneca de mil reais? Olha a boneca. Olá, seja bem-vindo ao canal Família França. É o quê? Para de gritar. Isso tudo é animação que a gente vai no shopping. Quem vai no shopping? Eu. Deixa eu te contar, hoje é o seu grande dia, Liz. Você, você. Tô passada, chocada. Você, você acredita numa coisa dessa? Você vai poder. Sai da frente. Bora aqui, o papo é com a Liz. O Antônio quer aparecer, não é você, é a Liz. Vem cá, Liz, vem cá, Liz. A Liz foi embora, e agora? A gente não vai poder nem explicar para ela. Você nunca foi na loja de brinquedos, certo? Então você vai poder escolher um presente. O que você quiser. Porque é a sua primeira vez na loja de brinquedos. Você sabe o que é uma loja de brinquedos? Não, gente. Ela não sabe o que é uma loja de brinquedos. Vai ser a primeira vez. Porque ela tinha seis meses quando a gente foi na loja de brinquedos com ela. A Liz só dormiu, gente. A Liz nem escolheu um para ela. Foi, nem lembra. Quando ela começou a andar, já foi quarentena praticamente. Você está animada? Faz uhul. Faz uhul. O que a mamãe doida tanto me olha? Socorro! Aí eu peço para essa criaturinha aqui, quando está em casa, dormir. Não dorme? Não dorme. Agora, olha o estado da criança. E vai eu achar que sou corajosa de acordar ele. Não sou. Porque senão esse menino vai ficar louco aqui dentro do shopping. Então a gente vai ficar aqui um pouquinho esperando ele dormir. Para depois entrar no shopping. A Liz já dormiu, então ela está ali de boa. Né, Lili? Ih, está tímida? Não quer falar com ninguém. Enquanto o Antônio dorme, achamos uma vaga no estacionamento que não precisa pagar. Porque lá dentro é caro. E a Liz está aqui, já esticando as pernas. Não pode. Tem carro lá. Carro. Liz. Você acha graça, né? Bom, ele já dormiu uns 20 minutinhos. Lá vem chuva, mas muita chuva mesmo. Olha como está escuro para lá e está vindo. Bora acordar a bela adormecida. Antônio. 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 Ei. Antônio. A criança não quer acordar. Antônio, chegamos. Onde a gente está? O Dino. O Dino? O Dino? Já acorda falando em Dino? Bora passear? Quer dormir? Não. Dorme? Não. Chegamos no shopping, finalmente. Depois que o rapazinho dormiu muito. E agora estamos procurando a loja de brinquedo. Quero. Quero, mas antes de ir na loja de brinquedo, bora ver a árvore de Natal do shopping? Aonde que é? Não sei. Então bora, eu acho. É no meio do shopping. Achamos a árvore. Esse ano não vai ter papai noel, né? Aqui tem, ó. Ah, uma cabine. É digital. É uma cabine, né? Não. Olha lá como é a árvore de Natal do papai noel esse ano. Você fica na frente e o papai noel magicamente aparece na foto. E tem fila pra tirar, olha lá. Foto com a montagem do papai noel. Você escolhe o tipo do papai noel, aí fica na frente da câmera e tira foto com ele. Olha aí, ó. Eles estão tirando a foto. Aí eles têm que chegar pro lado porque o papai noel tá chegando. Olha o papai noel lá, velho. Meu Deus. Por quê? 2020 realmente precisa ser estudado, cara. Loja de brinquedo avistada. Eu tô com medo. Já pensou que é se eles escolhem aqueles carros motorizados de dois mil e tanto reais? Já, é só não comprar. E a gente tava pensando aqui que vai ser o presente de Natal. Acabou. Né, Antony? Seu presente de Natal? Natal. Obrigado. Você quer um balão também? Quer um balão? Falou obrigado. Ganhou um balão. Hoje é seu dia de sorte e você ganhou um balão. Ela que começou. O Antony não tá querendo saber de disputa de balão. Ele viu a loja de brinquedo. Estou com medo. Aonde você quer ir? Aonde? Dino ali, ó. O Dino ali. Não, já pensou? Papai, quero esse Dino. Não. O Dino. A criança chega e me deu o balão. E aí, posso soltar? Calma, é ali primeiro. Ih, você não quer nada, meu filho. O que você quer ali? Só um Lego gigante de casa. Vixe Maria, agora um corre para um lado e o outro para o outro. Antony, perto da gente. Não, não é agora que você anda, não. Que isso? Você já tem um parecido. Os pais estão colocando defeito em tudo. Você já tem um parecido. Já tem esse, Antony. Coloca no lugar. Cadê? Onde é que é? Coloca lá no lugar. Nossa, amei a distração da moça dando balão. Olha, a Liz não tá preocupada com o presente. Ih, minha filha. Escolhe o que você quiser. Escolhe o que você quiser, minha filha. Você ainda não tem nenhuma Barbie, hein? E vai continuar sem, pelo menos. Eu já escolhi o meu. Nossa. E esqueceu sua filha, que foi embora. Mas é um Vedita. Você tem um monte de Vedita. Mas eu não tenho nenhum. Desse super saiadinho aqui, que é daquele planeta lá do torneio. Caramba, que legal. Gente, a Liz tá muito contida. Tá nem aí. É o balão. É o balão? No outro vídeo que a gente fez com o Antony, era só o Antony. Era fácil. Agora eu não sei pra onde eu filmo. Eu filmo a Liz, eu filmo o Antony. Tá os dois aqui, doidinho. Escolhe um livro, Liz. Olha, tem um livro ali que o Antony vai gostar. Olha aí os livros, Antony. Olha direitinho. Olha esse aqui, ó. Esse. Caramba, cenário 3D. Sério? Abre aí pra gente ver. É isso aí, cenário 3D? Cadê o cenário 3D? Ah, não. Pensei que ia ser mais da hora. É, porque eu não quero dar a profundidade e tal. Ah, mas é só um, dois, três, quatro. Mas eles vão rasgar dentro de dois segundos. Esse é pra quando você tiver maior. Minha. Liz, olha o troco de neném. Eita, que neném caro. Tá do preço da Liz, quase. Tá quase o preço da Liz, né? A Liz tá mais barata. Ah, esse aí? Vê se a Liz gosta. Liz, Liz. Olha, Liz, ele trouxe pra te mostrar. Ah, eu nem ligou. A Liz não tá nem aí pra nada. Vixe Maria, com medo. Por quê que tá com medo? Ela mexeu sozinha. Ela mexeu? Eita, que susto. Liz, você prefere um balão ou uma boneca de mil reais? O que você prefere? Ela prefere o balão. Ela prefere o balão, gente. Olha lá, com a mãozinha pra trás, ó. Estão dentro de mim. Liz, vamos trocar. Me dá o balão e pega a boneca. Então me dá o balão. Me dá o balão, então. Olha a boneca. Ah, eu não quero essa boneca dentro de casa, não. Ela fala demais. Ela fala demais. Ela quer o balão, ó. Ela tá feliz com o balão, cara. O que que faz, velho? Gente, o Antony quer mostrar alguma coisa pra cá. Tá me puxando, segurando com força a minha mão. Ah, o quê? Mas você já tem um monte desse. Um monte desse de encaixar. O que mais tem? Você achou o Dino. Olha, eu acho que o Antony gostou desse aqui. Porque é um carro. A gente vai olhar os carrinhos daqui a pouco pra vocês. Já largou ele, que é o Dino. Largou. Eita! Esse, Liz? E esse, Liz? Olha só! E esse, neném? Você gostou desse? O que que você acha? É do seu tamanho. Já largou. Ela tá largando tudo muito rápido. Você quer um de cada? O Antony só tá juntando as coisas. Tá levando estoque? A mamãe não consegue segurar. Ai! Ajuda, Kelly. Você quer levar todos? Não, 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 não. Pode levar tudo, não. É um presente de Natal só. Vamos ver outra coisa. Neném? Será que a gente achou uma neném que a Liz gostou? É essa? Essa, sim. Gente, eu quando criança não gostava de boneca. Eu preferia, tipo assim, as cozinhas, coisinhas, tipo batedeira. O que que você quer, Liz? Eu vou dar tempo pra ela. Não, não. Ah, isso é legal também. Uma caixa registradora. A Liz tá muito indecisa. Enquanto ela decide o que que ela quer, a gente vai olhar o do Antony. Antes que ele dê uma surtada aqui na loja. Bora ver o que que ele vai querer. Dinossauro, claro. Eu perguntei se ele quer dino ou se ele quer carro. Falou que é dino. Eu acho que ele tem muito dino, mas ele também tem muito carro, né? Tem. Mas, ó, até agora ele não apaixonou em nenhum, não. Queria que ele escolhesse jogo. Eu também. Mas ele não vai saber, entendeu? Pela embalagem. Porque a embalagem apelativa é a do brinquedo. Nino. Qual dos dois? Dois. Antony, só um? Qual dos dois? Esse. Então deixa esse aqui. A gente vai levando esse. E aí a gente troca por outro. Vamos lá, vamos ver. Eu tô levando. Tá aqui, tá comigo. Ele gostou tanto daquele que ele não deixou nem eu levar. Tem que ser ele. Então se ele soltar esse, pegar outro, aí ele vai... A gente vê. É. Você gostou muito? Eu acho que ele gostou tanto que ele tá nem olhando mais pro lado, pras outras coisas. Eu acho que o Antony escolheu o dele. Olha o tamanho desse dinossauro. Olha o preço. Ai, o Banguela. Antony fez o seu aniversário de um ano. Ai, que legal. Ai, que bonitinho. Ele abaixa a orelha. Não, nossa, ele não soltou. Ele tá vendo os gigantes, ele não soltou pro aquele pequenininho. Ih, tá bom. Você derrubou homem de ferro com o dinossauro. Todos os carros aqui, você quer o Dino? Tem certeza? Olha os carros. Vê se você quer algum carro, em vez do Dino. Eu acho que ele quer o Dino. Temos escolhido. É o Dino, ele já tá brincando, já tá se divertindo. A criança gosta de dinossauro. Pronto. Ixi, papai. Ixi, papai. Tem um absurdamente caro. Olha lá o papai. Você gostou desse? Ajuda. A mão. Tava eu e o Kelky falando, que ela já não se importa. Mas eu falei, então tira ela. Tira aí, tira ela. Vem, Liz. Sai, sai. Vem, Liz. Sai, Liz. Sai. Vamos, chega. Tá bom? Ou seja... Subi, subi. Liz, vem cá. Liz. Mário, se puder pegar a outra enquanto ela só brinca dentro da loja. Deixa eu pegar ela, já tá. Ah, tá. Gostei pra ela não dar um pouquinho? Vem, velho. O Anthony sempre foi econômico, meu bichinho. Quer que vale pra presente? Quero. Vem cá me pegar. Vou pegar presente, presente. O tio vai devolver. Vem, Liz. Vai em duplar. Ó, o tio vai levar. Pronto. Agora podemos sair correndo dessa loja antes que a gente vá à falência. 180 reais daquele dinossauro. Muito caro. Bora olhar outra coisa? Muito caro. Gente, eu falar que meu filho é econômico e tal. Mas ele pegou pequenininho, cara. 180 reais de dinossauro. Muito caro. Tá bom. É o presente de Natal. É o presente de aniversário da Liz. É o presente do resto do ano. Do seguinte também. Pena que tá 100 reais, mas é um ovo de dinossauro de dragão do Game of Thrones. Que legal. Pena que tá 100 reais, cara. Porque não era meu agora. Né? É o meu brinquedo. 60 até 50. Você vai levar pra casa aquele dinossauro que você gostou tanto? Tipo isso aqui mesmo, Liz. Onde você achou esse aqui, Liz? Vamos levar uns 5 desse aqui pra fazer um vinho? Bora. Cadê? É surpresa. Ali, acho que tem ali do outro lado. Aonde que tá, Liz? Me mostra. Comprou o presente de Natal dos meninos, hein? É. O outro presentinho que saiu pesado no board. Presentão. E agora que a gente vai pegar aqui o presente deles. Enquanto isso, você deixa o like. E se você não é inscrito, se inscreve. É rapidinho. E você tem que se inscrever pra não perder os próximos vídeos que vão ser super legais. Vai ter um monte de viagem aqui no canal. Então se inscreve porque ano que vem, ano que vem promete. A Liz tá quase entrando nesse negócio aqui. Só que o que ela mais tem lá em casa é massinha. Eu comprei um balde numa promoção. Não pode entrar. Tá brava? Gente, a loja de brinquedo tá muito mais cheia do que a loja dos americanos. Sim, o Natal está chegando. A gente se antecipou. A gente tá comprando bem no início do mês. Todo mundo deve ter pensado igual. Vou me antecipar. Vou logo pra não pegar tumulto no shopping. E tá todo mundo aí pensando igual, né, Laura? Sim. O meu creme de cabelo. O creme. Eu preciso de desodorante. O meu tá acabando. Eita. Fedida. Não tô fedida. Ainda. Isso, Liz. Tem que limpar tudo bem bonitinho, né? E a gente tá na área bem isoladinha. Lenço salvando a vida. Lavo com lencinho e depois passo o álcool, né? A melhor solução. Mas pra quem tá na rua... O Kéo tá chegando. Bora ver esses meninos aqui se eles estão com fome ou não. Quem tá com fome? Esse. Uau! Uau! O papai vai ter que voltar. Ketchup. E lá vai o cão arrependido. Vocês gostaram do dia de hoje? Sim. Ganharam um presente? Sim. Então, fala tchau pro pessoal. Fala tchau, pessoal. Eu vou comer agora. A Liz não quieta. Uhul! Uhul! Me tem. Ai, meu Deus. Você vai fazer bagunça. E? Tchau! E a gente não vai tomar banho de piscina de noite, não, né? Olha esse soquinho. Bora pra piscina? Tem um rato aqui. Mentira. Tá vendo? O que é isso? Tô um rato. Tchau.